E aí, prestando conta dessa nossa Física da Reunião, e vou apresentar aqui esse início de sessão, dizendo que a proposta dessa nossa Comissão Judicial harem de fiscalizar as concessionárias que têm a responsabilidade no tratamento dos bancos, e o livro que chega até o Lagoa, além de cobrar também de todos os empreendimentos, comércio, empresas em toda a Lagoa, que também tenham a responsabilidade com o cuidado, com a água que chega pela rua, nós temos uma preocupação de sermos uma comissão propositiva, uma comissão que indique, que cobre, nos órgãos governamentais, ações que venham dar vida e protestar a Lagoa Geral do Ano. Uma Lagoa que sustenta famílias através do peixe, que é fundamental para os pescadores, para os colônomos de pescadores, mas que também é de grande importância para a questão do turismo. Então, nós sabemos que o turismo é gerador de emprego e renda, desenvolvimento em toda a região dos lados. Então, essa é a nossa intenção de realizarmos aqui. Então, por isso, um trabalho de forma pragmática, tão positiva, que nós temos a certeza que cada um de nós, que foi desenvolvido, temos a contribuição para as futuras gerações de termos a Lagoa Geral do Ano, protegida e envolvida para a felicidade de toda a nossa região dos lados. Quero te passar a palavra para o deputado Márcio Giovanni, que faz parte dessa comissão, que está aqui representando aqui a comissão, o vice-presidente. É deputado Márcio Giovanni, por favor. Eu gostaria de que, antes da palavra do deputado, que a gente pudesse ler a ata da sessão anterior, que a pessoa já ter dado uma pequena explicação, mas tem muita gente que não compara o seu naquela região, eu gostaria de conseguir a ata. Tá bom. Hoje eu falo é investir um pouco a ordem, quando nós somos cavadeiros e gentis, vamos garantir que agora o trabalho do deputado Márcio Giovanni e depois nós iremos atender a mais essa solicitação. E a próxima, por favor, deputada Márcio Giovanni. Boa noite a todos, boa noite ao presidente da Constituição, deputado Figueiredo, que estão em conjunto com a conclusão de assuntos principais, o deputado Silas Bento, que chegou a ele agora, a todos os componentes da mesa. Mais ou menos, um ano e meio atrás, nós estivemos fazendo a vistoria, acompanhando a descoberta, se estava boa. Silas, por favor. O professor, a gente também pode verificar, o problema em Arrela do Cabo, que também faz parte, definitiva, da profissão especial. E a gente pode verificar na época, o grande problema em Arrela do Cabo, que já está procurando ser solucionado, mas a gente sabe que, a coisa de mais ou menos há três semanas atrás, eu venho recebendo, pelo meu canal de comunicação, muitas reclamações, principalmente a misturizava grande, os condados de vez, escondos jogados na altura, e a gente, na época, há alguns dias atrás, eu fui contar com o Roma, para saber o que estava acontecendo, porque a gente precisa também dar um recorso para vocês. E a gente sabe que a Lagoa de Araguama, a sobrevivência da Lagoa de Araguama, depende de todos nós, né? Depende da sociedade, depende das concessionárias, depende das prefeituras. E essa semana, no sábado, eu tive com o presidente da Câmara, com o deputado Rodrigo Maia, e eu solicitei para ele, já que o Estado está passando por um momento muito difícil, solicitei a ele, e atrizar a possibilidade, o governo federal, nos ajudasse também com a Lagoa de Araguama. Pedir, Figueiredo, que pudesse disponibilizar uma grávida, para ficar junto ao canal Itajú, para poder ajudar a nossa Lagoa a respirar. Então, a gente precisa ler esse momento de atitudes. Eu acho que a gente vem conversando muito, já tive várias reuniões com vocês, o presidente, o deputado Figueiredo, também fizemos lá na LERJ. Está na hora de a gente mobilizar todo mundo. Está na hora de unir todo mundo. Confira a todos. Nós estamos aqui ouvindo, queremos escolher esses dados, mas a gente precisa também, agora, para a ação. A gente precisa chegar, e o que pode estar fazendo para melhorar a situação da nossa Lagoa? A gente sabe que precisa ser feito um cinturão de proteção em torno da Lagoa, e em torno também desses rios que jogam o seu esgoto em natura dentro da nossa Lagoa. A gente sabe que isso vai ser uma forma que é uma coisa que a gente vem lutando muito amada, que vem acompanhando sempre a gente nessa luta, né? O famoso da Lagoa da Lagoa, estou vendo vários pescadores dali, o Lúcio, grandes pessoas. Então, o que a gente vê é isso? A nossa Lagoa é fonte de renda. Então, a gente precisa se preservar. Ela não é só ficar tão postada. A nossa Lagoa não merece essa sessão ou outra palma. A verdade é uma vez que nós temos trabalhado de forma pragmática, de forma pragmática, nós temos resultados. E nós sabemos, infelizmente, a situação que o Estado tem atravessado. mas, ouvindo a todos os companheiros que me evitam nessa questão da proteção da Lagoa da Lagoa, a necessidade de ter essa opção de anacol, que seja valente. Então, chegar a essa arma agora, através desse desafioreamento, e vamos estar fazendo esse esforço para que nós tenhamos, de maneira imediata e permanente, de acordo com a necessidade, eu não sei também de que forma as concessionárias poderiam participar nessa aquisição desse equipamento, somando força, porque, na verdade, nós vamos produzir aqui um documento apontando as necessidades, mas o que nós já... o termo de ações, né, é realmente fundamental. E, no momento em que vivemos, é importante essa soma de esforços. Então, como fica aqui, o reforço de sete milímetros, que a massa é bom, mas a gente não tem mais. Com certeza. Acho que agora, no momento, se a gente ir para a ação, a nossa laguna não consegue mais esperar, né? Não é em Araguama, a gente começou, né, com a gente fazer um cinturão de proteção em torno da laguna de Araguama. Então, é uma pena os prefeitos, né, de todos os municípios que estão banhados pela nossa laguna não estarem presentes, não temos representantes, porque não tem, como o Figueiredo falou no início, não tem de todos nós, né? Não é interesse só dos pescadores, não é interesse só dos turistas, não é interesse só dos convencionais. É o interesse de todos nós que amamos as caminhões. Exato. Aqui agradecer várias palavras a vereadora Doni Sancho, ex-presidente, ex-presidente de Nativo, e a Grupo de Moxia Sessão, ela teve que seguir para um outro componente, mas na verdade, recebemos aqui a Câmara de São Pedro, por receber a todos. gostaria de passar a palavra, antes de colocar na sessão anterior, para o lado do Eduardo Sancho. Senhor presidente da comissão, meu amigo nobre deputado Marco Guilherme, os demais integrantes da mesa aqui estão aqui, representantes das empresas concessionárias, o vice-prefeito, o Guilherme, e até o deputado da minha amiga Márcia Giovanni, para mim é um privilégio estar compondo essa produção, sou um grande deputador também de comissão da Lagoa de Aramama, desde que eu ouço falar essa frase, me escorri, a Lagoa de Aramama, já cresci, já estou com 52 anos, daqui a pouco a terceira idade, elas vão continuar contaminando, por causa dessa brincadeira que se faz no Brasil, tudo é brincadeira, tudo se faz de conta, que estão resolvendo e não se resolve lá, a verdade é essa. Nós, eu não estou na política para brincar, não estou na política, tenho mandato de deputado para ficar brincando, de fiscalizar. Estamos, eu quero parabenizar o presidente que está fazendo excelente trabalho, a Márcia Giovanni e os demais integrantes, mas eu acho que a dosagem desse medicamento é muito fraca para uma doença tão grave como é a doença da poluição da Lagoa de Aramama. O medicamento é realmente para uma doença simples, e nós estamos vendo câncer sendo espalhado pelo corpo inteiro, toda a região dos lábios está sendo, vendo a Lagoa de Aramama sendo destruída, sendo poluída, cada dia que passa vai piorando, 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 e algumas pessoas dizendo que está melhorando. Isso é uma insensatez, é uma ignorância, porque se os técnicos mostram e provam que a Lagoa está cada vez pior, porque nós, que somos homens públicos, vamos dizer que as coisas estão realmente melhorando. Não é verdade. Está cada vez a polarização, a explosão demográfica, cada vez cresce mais os municípios, cada vez mais, ligando mais gente para a nossa região, e isso, todos os esforços que se faz aí para a concessionária, que, infelizmente, não alcança ainda o tratamento desejado. É algo que eu sinto, é esse estrutural importantíssimo para a proteção da Lagoa, mas o que é mais importante são decisões fortes, meu presidente. Decisões fortes do Legislativo, decisões fortes do Ministério do Procurso Federal, decisões fortes do governo, do Estado, parcerias fortes a nível federal, e nós, e um cidadão, um pescador, tantos outros, estarem juntos para que possamos, então, conseguir essa tão sonhada de 52 anos, só para mim, sonhada, despoblição da Lagoa de Avergú. Eu gostaria, neste momento, de estar, neste meu período pouco que eu tenho, entrei no ano passado, como deputado, estar conseguindo contribuir, de alguma forma, com a nossa região, uma região tão bonita, tão linda, essa Lagoa tão importante, uma Lagoa mais importante do mundo, uma Lagoa que a gente vê, todo dia, sendo cada vez mais comum. E eu agradeço a oportunidade, continuo, dizendo que estou fazendo o meu limite, para ajudar essa nossa população, conhecida a muitos, do nosso país. Obrigado. Obrigado. Obrigado.